A banda marcial Josélia Ferreira Guapiraba da Escola Municipal Joaquim Bezerra de Messias do povoado de Samambaia É a primeira banda marcial A banda marcial Josélia Ferreira Guapiraba da Escola Municipal Joaquim Bezerra 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 Guapiraba da Escola Municipal Joaquim Be A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Filha de Alaide Ferreira da Silva E Pedro Bezerra de Rezeite Era casada com José Ferreira Guamiraba Nessa união nasceram duas filhas Josélia Ferreira Guamiraba Era agente comunitário de saúde Bem popular na comunidade e região Sempre ajudava as pessoas mais necessitadas Principalmente os enfermos A história de Josélia Não acaba com a morte Pois ela viveu momentos Construiu lembranças E deixou um grande legado A Escola Municipal Joaquim Bezerra de Messias Traz como tema Os samaltibandos Tratando de temas como Coerção, repressão e injustiças Na exploração de animais A obra é uma metáfora Da relação entre elite e o povo O patronato e os trabalhadores Na sociedade capitalista moderna Agora vamos para a apresentação Da banda marcial Josélia Ferreira Guamiraba Graças Graças Isso é bom Ainda não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais aplausos agora para a banda. Aplausos. Tchau. Tchau. Aplausos. 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 Vamos. Aplausos. 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 Que traz como tema Nossa escola, nossa identidade História de amor e dedicação Pode vir Enquanto isso Nós seguimos aí com a banda Marcial Josélia Ferreira Com a pirata da escola municipal Joaquim Bezerra de Messias E estamos recebendo Os alunos Da escola municipal Terturina Rafael de Siqueira No ano de 1980 Nossa história se iniciava Nos identidade a primeira professora Com a mão que ensinava Na simples casinha de Taiva Apesar da dificuldade Sua educação educada No ano de 2000 Nossa primeira escola surgiu Objetivo antigo O sonho ressurgiu Como a primeira habitante De nossa comunidade Dona Gergolina Rafael No nome dela Nossa escola recebeu A partir daí O sonho foi carregado Por outras mãos Alex e Francina Ilda O amor pela educação Deram oportunidade Ao que nos inédito Iniciou Em 2020 Outro sonho Tornou-se realidade A tão sonhada nova escola Pelo nosso prefeito Manduca de Zé do Povo Que refei da escola Climatizou Modernizou E os alunos hoje São felizes da vida Na escola Terturina Rafael de Siqueira Aplausos Aplausos E agora vamos receber Os alunos da escola municipal Quilombola José Lourenço da Silva Do sítio Riacho do Meio Aplausos Com o tema Paz na escola Hoje nos reunimos aqui Para celebrar Um valor essencial A paz A paz não é apenas A ausência de conflitos Mas um estado de harmonia Que buscamos Em nossos dias Especialmente dentro De nossa escola Nesse desfile Cada passo que damos Representa Nosso compromisso Em construir um ambiente Onde todos se sintam Respeitados E acolhidos Estamos recebendo Com muita alegria A escola municipal Quilombola José Lourenço da Silva Do sítio Riacho do Meio Mais uma vez Aplausos Aplausos A baliza Maria Eduardo da Silva Representando a escola E a comunidade Que não mora Aí trouxeram os balõezinhos Brancos Saltaram Mas os balões Não quiseram subir Mas eles saltaram Saltaram O importante é isso E vamos receber agora A banda marcial Da escola municipal Luiz Epaminonas Filho da Pindopa Aplausos Aplausos E os projetos musicais Do programa Mais educação Do governo federal A escola municipal Luiz Epaminonas Filho Em parceria com a Secretaria De Educação E a Prefeitura De custódia Tem desempenhado Públicamente um ótimo trabalho Em relação a educação De qualidade De qualidade de seus alunos Na qual a banda Só veio acrescentar A banda Não só tem sido Um estímulo A musicalidade De seus alunos Mas tem trabalhado valores Como respeito Disciplina Socialização Amizade E muito mais Sua sede Fica na mesma escola Onde acontece A captação E o recrutamento De novos alunos Para compor Suas fileiras A banda Marcial Luiz Epaminonas Filho É composta Por 45 componentes Com faixa etária De 8 A 16 anos De idade A qual Está dividida Entre pelotão Cívico Instrumentistas E corpo coreógrafo E que atualmente Conta com a participação De alunos Regressos Que fizeram parte Em sua primeira formação Os quais Integralmente Em seus ensaios Vêm se dedicando Com muito empenho E entusiasmo Pela mesma A sua nova formação Tem novamente Sobre Sua regência O maestro José Anderson Amador Capitão Mou Maria Regina E Pângula Santos Coreógrafos Iago Félix Jorge Leandro O qual Não tem Coupado Esforços Em prol Da cultura Musical De seus alunos E da nossa Cidade Desde já Agradecemos A Deus Pela oportunidade A diretora Ana Góes Ao secretário Evandro As coordenadoras De ensino fundamental Anos iniciais Aniana Góes E Ana Raquel Coordenadora De ensino fundamental 2 EJA Anos finais Nadine Medeiros E demais Servidores Da escola Vamos agora Para a apresentação Men 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 T Jesus Men Len Men Men Verde 否 Banda Marcial História Municipal Luísa Caminotas Filho Banda Marcial História Banda Marcial História Pois as circus histórias Mácial História Freire hotos Pontias Podejar Node.0 It истории A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A cada quatro anos, atletas e centenas de países se reúnem num país sede para disputar em conjunto de modalidades esportivas. A própria bandeira olímpica representada representa essa união de povos e raças, pois é formada por cinco anéis entrelaçados representando os cinco continentes e suas cores. A paz, a amizade e o bom relacionamento entre os povos e o espírito olímpico são os principais dos Jogos Olímpicos. Então estamos recebendo o pelotão da creche Marlene de Souza Pintosa para os aplausos do público. Ela segue desfilando. Então, deixe ela, que ela é elegante. Olha aí. E a outra dançando, e a outra brigando. É uma desfilando, outra dançando, outra pulando e outra brigando. Criança é assim. Braba. Olha só que negócio é elegante. As blogueirinhas estão ali no meio, essa menina não tem manhã. Mais uma vez os aplausos ao pelotão da creche municipal, professora Marlene Souza Pintosa. Pronto, agradeceu o maestro Anderson. Essa menina não tem manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A banda pode executar a apresentação Porque o pendrive não deu certo Não avisaram com antecedência Não será possível Então vamos para a discussão de índice do histórico A banda vai se aqui organizar Para a transmissão do índice do som Na índice do som A banda vai se atingir Apresentação da banda de Bíblio que pegou A banda vai se atingir Aplausos e gentileza A banda de Bíblio que tem boa na escola A Zenaína Mércia no distrito do Kitibu Vamos para a apresentação Da escola municipal Edinaldo Valeriano do Amaral No sítio Vazinha Enquanto isso a banda Didi do Kitibu Vai executando aí As suas apresentações O tema da escola municipal Edinaldo Valeriano É Bacamarteiros Marcabatismo Advém da comemoração Do nascimento de João Batista Quando ele nasceu Foi feita uma fogueira E soltado um foguetão Para anunciar o nascimento da criança Já José Benedito Batalhão número 41 Narrou que Santa Isabel Revelou a Nossa Senhora Que quando a criança nascesse Faria uma fogueira no terreiro E soltaria um foguete E assim foi feito Quando João Batista nasceu E é festejado até os dias de hoje Os batalhões de Bacamarteiros Carregam três tradições A primeira é o folclore Do povo nordestino A segunda é o armamento Que era utilizado pelos batalhões Patrióticos E também pelos grupos Adivinos da Europa Os europeus que colonizaram As Américas A terceira é o chapéu Eles aparecem Como o que na doleão Por a parte do chapa Com as chavas quebradas No teste Bacamarteiros São pessoas de origem rural Que buscam Homenagear a valentia No homem nordestino E acabam fazendo a mistura Tanto no timoino Quanto na musicabilidade E ao som de Luiz Rosaria Executando pela pão Da querida do Quintibu A apresentação Da escola municipal Ednaldo Bahia Eando do Amaral Do ciclo vazia Para os aplausos Aplausos mais uma vez E agora vamos convidar o pelotão Da escola municipal Quilombola Henrique Rodrigues de Melo Do sítio Santana Com sua participação Pela segunda vez Da escola municipal Quilombola Henrique Rodrigues Henrique Rodrigues de Melo Vem apresentando Sobre Capoeira Enquanto o pelotão Se organiza Vamos para os parabéns Com a banda Didi do Quintimu 1, 2, 3, 4 Parabéns Para a escola Que é 96 anos De ativação política E a igreja Está na fã De ao Venido Minimu Da escola Que não morra Da NLX Do sítio Do Quintimu Aplausos Obrigado Enquanto isso A banda Didi do Quintimu Vai executando Uma música Para a apresentação Do pelotão Da escola municipal Quilombola Henrique Rodrigues de Melo Do sítio Santana Com a operação Milena E Jamile Portas-bandilhas Com a bandeira do Brasil Larissa A de Pernambuco Vem ser trazida Vem ser trazida Por Larissa Isaura Com a bandeira De custódia E da escola Isabelle Vários aplausos Do público A nossa grande estrela A baliza Isadora Diz